Fala aí galera, beleza com vocês? Eu sou o Piu, trazendo mais um vídeo de Last Day aqui no canal. É o seguinte, hoje é um dia muito especial, um episódio especial aqui pra vocês. Nós estamos com 24 cupons, apenas um cupom para a nova caixa. Cara, eu tô muito ansioso, vocês não têm ideia como eu quero que venha coisa boa. Por exemplo, aqui na caixa verde que eu acabei de reparar, olha só como eu sou burrinho. Ali tem uma imagem no canto, na parede, gasolina, pá, e veio essas coisas mesmo, alumínio e tudo mais. Aqui ó, já começa a vir a armadura, AK-47, pistola, coisas muito importantes. E aqui nem se fala né gente, a melhor armadura, máscara de gás, mirigam, armas modificadas, guidão da moto, putz meu amigo. Mas eu acho que pra pegar a caixa vermelha, do cupom vermelho, vai demorar acho que uns dois, umas duas visitas aqui no bunker. Vamos ver se vai vir muita arma no amarelo. Ó, vou deixar aí bem claro a vocês uma coisa. Deixa eu só ver o meu inventário, beleza, eu tô aqui com as duas paradinhas, eu poderia deixar guardado algumas coisas ali. Deixa eu só ver uma coisa antes de começar a investigação, nós só precisamos de um cuponzinho. Eu poderia guardar algumas coisas ali por precaução, mas não tem problema se a gente morrer né. E beleza gente, é o seguinte, hoje é um vídeo que eu tô muito ansioso, porque dependendo do que vire na caixa aqui do cupom amarelo, vai dar ritmo na nossa série. Eu gastei todas as minhas pistolas, todas as minhas armas, todas as minhas armaduras pra coletar aqui, porque é a única coisa legal até agora no nosso level pra se fazer né. E eu, como fiquei um tempão sem jogar, perdi muita coisa, e eu tô fedido e eu nem percebi. Ah cara, sério que eu vou ter que voltar pra casa tomar um banho? Nossa gente, que preguiça de voltar pra casa, eu não vi que eu tava fedendo. Eu acho que eu passei, ah não, eu sei o que aconteceu. Foi no vídeo passado, que eu fui matar o gordão e veio esses de veneno. Ok, aqui pra direita eu não lembro o que que tem, então talvez nem aqui eu acho que eu vou conseguir matar alguém. Ó, tem um grandãozão ali, tem, nossa gente, é muito, muito difícil. Aqui tem um sozinho? É outro grandão também, sozinho. E pra pegar os itens é muito difícil. Tá bom, deixa eu ver aqui mais. Nossa, tem a sala aqui, verdade. Deixa eu ver se aqui dá pra abrir. Ah, e é a sala de gás, que não dá pra ir. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui pra trás. Também não. Aqui embaixo tem outro grandão, eu acho. Deixa eu agachar pra ver. Não! Pera. Se for o frenético, não é. Não! É, dá pra matar. Dá pra matar, calma então, calma, 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 calma. Dependendo do que acontecer aqui, dá pra matar. Ele vai me sentir o cheiro. Calma, 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 calma. Vamos lá, galera, é agora. É tudo ou nada, cupom amarelo. Nossa, veio logo o vermelho. Quando a gente não precisa do... E aqui, tem muita coisa difícil? Se eu abrir o morro? Ah, fala sério, minha gente. Eu tô muito ferrado. Errado. Pera, mas aqui eu acho que eu consigo pegar o amarelo, hein? Aqui eu consigo pegar o amarelo. Calma, não tá tão difícil. Tá de boa. Tá de boa, gente. Tá de boa. Tá de boa. Aqui eu consigo pegar o amarelo, hein? Ó, são três com cupom. Um, dois... Puts, grila, finalmente, galera. Cupom amarelo. Finalmente. Antes, eu só vou dar uma olhada ali no quartinho que eu abri. E vamos embora pra não correr o risco. E tem uma parada amarela ali, gente. Tem uma parada amarela, eu acho que é de energia, do gerador, alguma coisa do tipo. E aqui tem esse outro lugar, que tá cheio de zumbi. E nós vamos voltar. Olha o cupom verde aí já chegando de novo. Quando atualizar, então, vai levar algum tempo para restaurar o fornecimento de velocidade dos andares mais baixos. Tá, eu não entendi pra que que serve. O problema é o seguinte. Gente, aqui eu não vou mexer com nada, porque é muito zumbi. E eu não quero correr o risco de perder a minha caixa amarela, que nós vamos abrir é agora, gente. É agora, depois de tanto tempo. É aí, me matando. Ia, voltava, pegava, voltava. Era item pra lá, item pra cá. E agora estamos muito bem. Tomara que venha coisa boa, porque eu vou já pegar e vou arregaçar nesses andares e vou terminar de olhar tudo. Se tiver uma K47 ali, melhor ainda, gente. Ai, eu sempre esqueço de passar aqui e olhar. No problem, no problem. Caramba, que emoção, que emoção. Caixa amarela, venha coisa boa, por favor. Ai, caramba, galera. Eu não quero ficar triste, depender do que vir na caixa. Por favor, por favor, venha coisa boa. Meu, agora que eu entendi porque o jogo fica legal. Olha só. Chega uma parte do game que fica muito difícil, muito legal de jogar. Vamos guardar aqui essas coisas, tudo mais. Talvez eu vou ter que guardar essas coisas, eu jogo fora mesmo. Beleza, então. Ok. Tá vindo a caixa. Que maravilha. Que maravilha. Beleza. M16, AK47, motor, bota. Ok. Não é tão bom, mas não é tão ruim. Tá ótimo, tá ótimo. Não vou reclamar, galera. Não vou reclamar porque do que a gente sofreu aqui... Tá de brincadeira, né? Ok. Não tá tão ruim, não, gente. Não tá tão ruim assim, não. Tá. Tem as armas ali. Depois eu pego outra hora. Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou guardar tudo. Deixa eu ver minha roupa como que tá. Eu vou levar a bota e o capacete. Tá? E deixa eu ver... E vou levar as armas. Calma aí. A bota, o capacete, né? A bota, o capacete. Eu vou ser pra lá, pra cá. Ok. Nós estamos com duas curas da grande. Vou levar as duas também. Guardo o cupom. Tem a M16 aqui. Eu não sei se isso que eu vou fazer agora vale a pena. Tipo... Vocês pegam a arma e já vão matar ou vocês guardam a arma? Pra quando resetam o jogo. É isso que eu não sei. Pode ser que eu esteja fazendo algo muito ruim aqui. Não sei. Por exemplo, o bom seria eu guardar as armas. Esperar resetar o bunker. E aí matar tudo de novo, não é? Não sei disso. Vamos esperar. Ah, eu não posso esperar resetar o bunker e deixar as coisas aqui, né? Senão elas vão embora. Não sei disso também, não. Tá. Ahn... Nossa roupa tá aguentando ainda, pelo menos. A calça eu deixei porque ela já tá acabando e tudo mais. Beleza. A K47 dá 15 por 8.3. E a outra dá 12. Então eu vou usar primeiro essa aqui. Deixa tudo aqui. E bora voltar pra lá. O vídeo ainda tem mais ou menos 8 minutos. Eu quero investigar aquela área que quando eu abri, tinha uns 5 ou 6 zumbis lá dentro. E eu tô muito feliz, tô muito animado pra continuar a série. Espero que a M16 não acabe tão rápida. Porque eu tô gostando demais. O baú amarelo ajudou pra caramba. Cês viram aí que foi apenas um dia. Uma coisa que tinha que ter no jogo. Mercado. Tipo, trocar ferro por tal coisa. Trocar... Sei lá. Madeira por prego. Nossa. Ia ajudar demais. Demais, demais, demais. Muito complicado você esperar fazer os recursos. O bom é que se eu matar os gordão, eles dão um cupom vermelho. Mas esse não é meu foco. O meu foco é ver aqui os lugares escondidos. Por exemplo, aqui eu poderia matar o gordão. Pra pegar, né? São dois gordão aqui. Eu chamo de gordão porque... Ué, tá pitando o laser. Eu passei e nem vi. Vou usar a CAF. Já era. Chamou alguém, será? Tá pitando. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou matar de lá pra cá. Eu vi que tem um monte... Do grandão. Só se eu sair correndo. Deixa eu ver pra onde eu posso correr. Pra lá? Tá, então vamos ver uma coisa. Ok. Maravilha. Deu tudo certo. Muito bom, muito bom. Mais amarelo, ó. Ê, rapaz. Aí gostei. Valeu a pena desperdiçar metade da minha AK-47. Valeu a pena, vai. Vamos ser otimistas. Até upamos. Nossa, mais do vermelho. O próximo vai ser o vermelho já, hein. Vou pegar tudo isso aqui porque... Eu não sei se é útil depois. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tem mais aqui, ó. Uh, cupom verde já vai dar pra pegar no próximo vídeo. Quando resetar o bunker. Ok, vou abrir a próxima porta. Ainda bem que a gente saiu de perto dali, porque, meu amigo... Que barulho chato. Tomara que venha arma, vai. Nossa. Mais cupom, gente. Tá bem. Tá bem aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, tem o pé de cabra, né. É bom deixar o pé de cabra. É o gordão? É o gordão. Vou ter que matar ele, gente. Ok, cupom vermelho, como sempre, né. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o pé de cabra também. Nossa, essas armas estão ajudando muito. Muito, muito mesmo. Ok, vou pegar tudo. Seria bom... Deixa eu jogar fora, então, um boné. Já vamos equipar aqui as coisas, porque... Preciso levar essas coisas embora. Armas. Isso aqui eu vou jogar no lixo já. Leva a lâmpada, que eu não sei se é importante. E de boa. Aqui eu vou tomar choque. Nossa, não tomei choque. Mas antes, deixa eu dar uma investigada nos outros lados, né. Pra gente não morrer. Beleza, é o abominável. Tá tranquilo. Muito bom, cara. Metralhadora, M16, não importa. É o que tá salvando a gente aqui. Ó, ele sente seu cheiro, né. Então nem adianta eu ir lá matar ele. Ah, não. Ele não sente, não. Mais amarelo, cara. Lô, louco. Nós tá precisando de um. Já tá com seis de novo. Caramba, cara. Que legal que tá jogar isso aqui. Como eu tô feliz de jogar isso. Ó, abrimos a porta pro elevador. E só vai faltar aqui. Aí vai ter o andar do... Do Poison. E aí vai acabar, eu acho, hein. Lol. Mais abobinação. Vou matar os dois, né. Tem outro gordão. Ah, eu não posso ficar gastando minhas coisas assim. Tem aquela área ali. Tá acabando a arma já. Tá acabando a minha arma já. É, eu não podia ter gastado agora. Aquela área ali é importante. Torcer pra não... Não acabar tudo muito rápido. Ok. Ah... Minha arma tá quase acabando. Vem você pra cá. Joga fora isso aqui. Porque eu quero liberar espaço. Ah... Vou com a K47 agora. Porque... Aqui é uma área difícil, eu acho. Apesar daqui, né. Ok. Não foi tão assim difícil, não. Tibo, o que que é isso aqui? Novo projeto disponível. WTF? WTF? Novo projeto disponível? Logo... Como assim? Liberou isso aqui pra mim? Ah, não. É que eu peguei level. Mas liberou isso aqui, ó. Banho de ácido. Usado pra eliminação segura da infecção mais cáustica. Aprender. Não sei pra que que serve, guys. Vocês vão ter que me ajudar. Não sei pra que... Não sei pra que que serve. Por favor, me ajudem. Vou esperar vocês, hein. Olha, outra calça. Então, aquela que tá cheia volta. É... De boa. De boa. Liberei a parada aqui. Não tem mais nada. Tem um corredor aqui. Tem um corredor aqui. Liber... Ah, é área de poison. Só que eu percebi que tem uma outra área ali, ó. Ah, não. Aquela área é outro lugar. Hum... E eu deixei de visitar algum lugar aqui pra trás? Vamos analisar. Vamos analisar com calma. Ah, eu tô achando que eu deixei algum lugar ou não. Vamos ver. Ah, já acabou, cara. Eu queria jogar mais. Eu queria fazer um teste. Entrar ali só pra ver se eu tomo muito dano. É muito perigoso, né? Muito perigoso, ó. Arriscar. Ah, tem uma área aqui que eu não matei. Mas, ô. Gastar minha arma agora? Só por causa desses gordão? Ah, eu vou ter que gastar. Tudo pelo cupom, gente. Amanhã reseta. A gente termina e pega tudo. Beleza. Gastei minhas duas armas, mas eu já investiguei todos os andares. Olha que maravilha. 15 minutos de vídeo. E mais item, cara. Mais cupom. Isso que eu gosto. Eu acho que eu não preciso matar ele aqui. Preciso. Beleza. Mais um cupom vermelhinho. Infelizmente, acabou minha arma e minha AK-47 vai acabar daqui a pouco. Eu queria usar as armas pra depois investigar as áreas vermelhas. Opa, uma pistolinha. Salvou. Beleza, salvou. Pistolinha salvou a gente. Tá, eu vou ter que voltar aqui pra pegar o resto, hein. Puts, grilhei agora, gente. O que que eu jogo fora? Isso aqui eu não vou jogar. Isso aqui eu não vou jogar. Opa! Tem uma área ali, ó. Sabia que tava faltando coisa. Aqui é o laser, ó. Sabia que tem coisa escondida. E eu não ia ver, gente. Eu não ia perceber. Que bom que eu olhei, hein. Nossa, que bom que eu percebi ali. Vou ter que fazer... Vou ter que pegar tudo de volta, as coisas. Olha o tático bom que a gente já recuperou. Beleza. A única forma de eu conseguir pegar aquela caixa é eu chamando a atenção dele. Vem, meu filho. Chamando a atenção dele, né. Aí eu venho, chamo a atenção dele. E eu levo ele pra onde? Pra onde eu vou levar ele? Eu posso dar um olé bem rápido nele por aqui. Mas eu acho que vai demorar. Deixa eu ver. Faz o seguinte, gente. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui só esperando. Vamos ver de que lado ele vai vir. E aí eu já dou a volta. Olha só como é bom olhar o mapa, hein. Eu não ia perceber que tinha um lugar ali. Bacana, gente. Bacana. Level 52 já. O vídeo tá com 17 minutos. Só tô esperando o gordão vir pra cá. Pra que lado? Será que ele tá vindo? Quer ver eu dar de cara com ele aqui? Tá, ele deu a volta. Eu acho que dá tempo. Vamos lá. Torçam aí pra dar tempo. Se eu perder todas as minhas paradas, ferrou. Quer ver que eu vou morrer aqui? Meu amigo. Eu vou morrer aqui. Eu tenho quase certeza. Ai, caramba. Pega tudo e vai embora. Pega tudo e vai embora. Pega tudo e vai embora. Beleza. 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 Vai, 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 vai. Ah, ele tá chegando. Ferrou, 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 ferrou. Beleza. Mas aí, agora eu vou ter que dar a volta por aqui. Ó, tem outra caixa ali que eu não olhei. Que tem dois gordão aqui. Mas é isso, galera. Finalmente terminamos. Graças aí. Me ajudem. O que serve aquele negócio de ácido? E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Eu sou o Pio. Fuuuui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.